A partir do dia 1º de novembro, a gente vai ter início na etapa de vacinação contra a febre aftosa. Para essa etapa, todos os animais, todos os bovinos e bobalinos devem ser imunizados. O produtor pode estar adquirindo as vacinas de revendas credenciadas, ou seja, licenciadas pelo INDEA, e pode estar fazendo essa aquisição e aplicando a dosagem recomendada, que seria de 2 ml na tábua do pescoço desses animais. O prazo para aquisição e imunização desses animais seria de 1º de novembro, até dia 30 de novembro. E para fazer a comunicação, o produtor teria até o dia 12 de dezembro. Essa comunicação pode ser feita hoje pelo módulo produtor, que é uma ferramenta que está disponível já para o produtor fazer essa comunicação de casa com acesso à internet. E ela pode ser feita também na forma presencial, ou seja, o produtor comparece ao escritório local mais próximo do INDEA que tiver, e portando a nota fiscal de compra dessa vacina e a relação dos animais vacinados. E pode estar fazendo essa comunicação de vacina até o dia 12 de dezembro. Todos os animais de mamando a caducando para essa etapa devem ser imunizados. Essa vai ser a última etapa de vacinação contra a febre aftosa. Posterior a isso, a gente vai pleitear a certificação de livre de vacinação, livre de febre aftosa sem a vacinação. É uma parte importante das ações de controle e erradicação da febre aftosa, uma vez que essa vai ser a última vacinação aqui no estado de Mato Grosso. Lembrando que faz muitos anos que a febre aftosa foi, digamos assim, banida do Brasil, né? Isso, a gente já controla ela há mais de 26 anos que não tem casos de febre aftosa, né? Então a partir daí a gente já tem essa garantia que não tem circulação viral, que não tem a presença da doença em nosso rebanho. Então a gente está partindo para dar esse importante passo que é a suspensão da vacinação a partir do ano que vem, né? Então novembro agora vai ser a última vacinação, lembrando que todos os bovinos e bubalinos devem ser vacinados, ou seja, todos os animais de mamando a caducando, e aí o produtor vai aplicar 2ml na tábua do pescoço, se deslocar até a unidade do INDEA e está fazendo essa comunicação. Após essa vacinação ser suspensa, ou seja, ser extinta do Brasil, há alguma possibilidade de compra ou se o produtor quiser continuar aplicando, tem alguma possibilidade ou não precisa mais? O produtor não vai conseguir mais fazer a compra dessa vacinação, e aí passa a ser proibido vacinar animais contra a febre aftosa, que ocorre já em outros estados, né? No Paraná, Rio Grande do Sul, no próprio Mato Grosso já tem uma região ali em cima, ali na divisa com Rondônia, né? Que não vacina também, região de Rondolândia, parte ali de Aripuanã, Colnisa, foram os primeiros municípios que suspenderam parcialmente a vacinação contra a febre aftosa. E agora, essa como sendo a última vacinação, pro ano que vem, a vacinação contra a febre aftosa será suspensa no estado de Mato Grosso. O produtor quer comprar a vacina, o INDEA também disponibiliza alguém que possa estar aplicando, ou o produtor mesmo que faz isso? Não, o próprio produtor faz essa aplicação da vacina contra a febre aftosa. Seria interessante também, né, a gente comentar sobre a questão da brucellose, que também é uma vacina obrigatória. No caso, o produtor faz essa vacinação em fêmeas, bovinas e bubalinas que estejam de 3 a 8 meses, e ela é feita apenas uma única vez na vida do animal. Uma vez que ele faz essa vacinação, ele comparece também ao escritório local de execução do INDEA, portando o atestado de comunicação dessa vacina, que é emitido por um médico veterinário credenciado, e juntamente ele deve portar a nota fiscal para estar fazendo essa comunicação. Para a brucellose, a gente tem duas etapas. A primeira, ela se inicia em 1º de janeiro e vai até 30 de junho. E a segunda, ela tem início em 1º de julho e vai até 31 de dezembro. Ou seja, o produtor tem esse intervalo para estar fazendo a comunicação, a vacinação e comunicação de todas as fêmeas que estiverem de 3 a 8 meses. Hoje, ele pode estar utilizando a vacina B19 ou a RB51. Se ele optar por usar a B19, ele vai marcar esse animal com o algarismo final do ano de vigência. No caso, a gente está em 2022, ele vai utilizar o número 2 para estar marcando do lado esquerdo da cara desse animal. Se ele optar por usar a RB51, que também é uma vacina permitida, ele vai estar utilizando o V, a letra V do lado esquerdo da cara do animal. Após a vacinação, mesmo sendo extinta, por exemplo, o ano que vem, ainda haverá fiscalização? Justamente. A partir do momento que a gente fazer a suspensão da vacinação contra a febre afetosa, a gente vai intensificar as fiscalizações a campo. Ou seja, basicamente, a gente vai controlar a entrada e saída de animais. Que aí a gente vai precisar do auxílio do produtor como ferramenta de detecção precoce da doença para que a gente tome as ações necessárias, se for o caso. Uma vez que a gente suspende a vacinação de febre afetosa, é importante que o produtor passe a observar mais esses animais, se apresentar algum sinal clínico que seja compatível ou sugestivo de uma doença vesicular. No caso, seria manqueira, o animal começa a salivar, apresenta claudicação, que é mancar, apresenta vesículas no ubre, no casco. Aí seria interessante que esse produtor comunicasse o quanto antes ao serviço veterinário oficial para que a gente faça uma investigação se é uma suspeita fundamentada ou não. E uma vez que se tratar de uma suspeita fundamentada, as ações devem ser tomadas o quanto antes. Esse relatório de marcação dos animais, ele fica de responsabilidade do produtor rural. O INDEA tem acesso? O produtor precisa repassar para o INDEA? Como é que funciona? Então, o produtor faz a aquisição da vacina. Algumas revendas já disponibilizam a folha de classificação etária. É um documento do INDEA, que ele vai detalhar ali o que o produtor vai comunicar. A classificação que a gente usa hoje seria bovinos machos e fêmeas de 0 a 4 meses, de 5 a 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 36 meses e acima de 36 meses. Então, o produtor faz a vacinação, descreve essa relação nessa folha de classificação, comparece ao INDEA e faz a comunicação. Ou ele pode também optar por estar utilizando o modo produtor e estar fazendo essa comunicação de casa. Uma vez que ele opta por usar o modo produtor, ele faz essa comunicação, os servidores do INDEA vão receber ela no sistema, e aí eles vão analisar se aquilo ali é compatível com o que ele tem no sistema informatizado. Uma vez que for detectada alguma irregularidade, a gente contacta o produtor e verifica o que pode estar acontecendo. As datas para compra da vacina, ela vai estar sendo liberada a partir do dia 28 de outubro. Só que o produtor só pode vacinar na janela de novembro. Ou seja, o produtor vai vacinar esse animal de 1º a 30 de novembro, e aí ele tem até dia 12 de dezembro para estar fazendo a comunicação dessa vacinação dos animais.